Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural Tá eu e meu cambratel, opa, beleza meus amigos Agradecida a Deus, né, por ele permitir que estamos aqui agora fazendo nosso trabalho Agradecida a nosso anjo que nos auxilia, né E agradecida a vocês que nos incentivam a continuar, que estão sempre junto com a gente nos apoiando Que Deus os abençoe grandemente Meus amigos, estamos aqui hoje para fazer uma investigação onde o Marcelo, meu filho, veio aqui, né Passar o K2 e deu presença de espírito Este local aqui é assombrado, né Ina João de Lugares, que tem relatos de assombração Porque sabe que tem espírito precisando de ajuda, não é mesmo? E passaram, né, a localização com o Marcelo Ele veio aqui, passou o K2, deu presença de espírito Eles falam que aqui é assombrado por um barão, né Que era dono disso aqui, uma fazenda enorme, né E ele sempre falava, ele era apegado a isso aqui, né E falava que mesmo que ele falecesse, ele ia permanecer aqui, cuidando daqui, né E eu creio que, como é assombrado, ele deve estar precisando de ajuda Se for ele que assombra esse local, né Ele pode estar precisando de ajuda E nós vamos ajudar, né Eu quero agradecer a vocês aí Pelo incentivo, né Porque às vezes as pessoas vêm aqui no meu canal comentar Que não gostam do meu trabalho, né Se não gostam, né, eu não sei Por que comentam isso, né Mas só isso não prejudica a mim Não interfere em nada, né A pessoa não conhece o nosso trabalho Não sabe o sacrifício que a gente faz, né Pra vir nesse local que nem aqui mesmo não tem estrada A gente teve que deixar o carro na estrada lá em cima E teve que descer no meio da plantação Porque não tem estrada pra chegar aqui Né, e a gente faz isso com muito amor, né Porque a gente sabe que a gente tá ajudando o espírito, né Isso, o meu trabalho é pra quem gosta de ver, né Como o espírito está depois do desencarno Se ele está sofrendo Se ele precisa de ajuda, né E eu sei que vocês que me seguem, né Gostam de ver o meu trabalho E eu quero agradecer de todo meu coração Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, né O importante é que Deus permita que eu esteja aqui Vou até onde? Deus permitir, não é mesmo? E se você é novo no canal, ainda não é inscrito Gosta do meu trabalho, nem quer se inscrever Se inscreva, ative o sininho para novas notificações Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural Também na descrição É meu canal secundário junto com o meu filho, né É esse canal aqui, ó E a gente agradece Porque vocês não sabem a importância que tem Quando vocês se inscrevem no nosso canal Que Deus os abençoe Eu vou mostrar a casa rapidinho Pra quem não assistiu o vídeo do Marcelo, tá Mas depois, posso deixar o link aqui, né amor? E aí vocês vão lá ver Ele mostrou a casa, passou o quadro Depois eu vou mostrar rapidinho Porque muita gente não assistiu, né Então a gente vai mostrar É um casarão mesmo É um casarão A gente iniciou aqui, gente Porque o Marcelo, ele foi atacado por abelhas Tem uma caixa de abelhas bem ali Na entrada, né amor? Tem a janela aqui Onde ele foi atacado É, por isso que eu posso até fechar A porta ali a gente fechou Porque estava aberta E ele foi atacado por abelhas Tem uma caixa de abelhas ali, tá E aqui, ó Eu acho A gente Nossa, que é grande mesmo Olha só Eu acho que aqui seria uma sala Não sei, né amor? E aqui seria outra sala Ou aí um escritório com uma sala Que é uma sala que tem outra porta, né Certo É de açoário, tá Aqui é isso Mas Lá pra dentro é de açoário Olha aqui pra vocês verem Tem um corredor E aqui tem a bolheira, tá Com certeza você tem quartos aqui, né E todos os quartos Parece que tem O mesmo detalhe da sala E aqui, ó Também Gente, tá Tá destelhando, né Tá fazendo destelhado Mas era uma casa muito grande Com certeza Deveria ser uma família grande Porque Vamos contar quantos quartos Que tem um, dois, três Quatro Cinco, né Cinco quartos E agora E agora Vem Aqui mesmo E Eles falam assim Que esse casarão é assombrado Por isso que a gente veio longe A gente andou bastante pra chegar aqui, né Porque Não tem estrada A gente veio por meio da plantação aqui Porque eles ficam aqui assombrados Eles falam que é o barão A gente não sabe disso Ele é chamado barão Porque ele era considerado aqui O rei do café Era do tempo do café E É uma casa bem antiga E tem os detalhes dela Dá pra ver Que era realmente Uma pessoa muito rica, né Naquele tempo E a gente vai iniciar aí O Spirit Box, né E oferecer ajuda Pra esse espírito, né Que deu sinal No K2 Pode estar precisando de ajuda Bora pegar o aparelho Vamos E oferecer ajuda Com toda licença E todo respeito Estou aqui Para investigar e ajudar O espírito que tocou Do K2 Está aqui agora Você pode me dizer o seu nome Dirceu? Dirceu Dirceu Estamos aqui pra ajudar E qual o nome do outro espírito? Tem mais algum espírito É Ivo? É Ivo e Dirceu Tem mais algum espírito aqui? Não Nós dois Nós dois? Nós dois Vocês dois É Eles falam Que aqui é assombrado É vocês que vagam aqui? Aham O que que ele falou? Parece que está bravo Tem um que está bravo Quem que está bravo? É o Dirceu Ou é o Ivo? É o Ivo É o Ivo Por que que você está bravo? Por que que você está bravo? É o Ivo? É o Ivo Que não quer a gente aqui? Não Sou o Ivo É o Ivo então? Que era dono daqui? O Ivo está falando nada Hum É o Ivo Você era o que eles falavam? Que era o barão? O dono daqui? Só pra ter certeza E o Dirceu É seu filho O seu pai Quem que é? Pode falar pra gente? E o que? Não entendi Você pode repetir pra nós? Olha Empregado? Ah O Dirceu É empregado do Ivo E o Ivo Era o que era dono da fazenda Isso? Só pra confirmar É viu? Isso Ele que é o dono O Ivo é o dono Que era dono daqui E o Dirceu é empregado E vocês dois precisam de ajuda A gente está aqui pra ajudar Vocês querem ajuda? Ei Ei Vem falar que vou querer Vai querer Quem vai querer? Sim, Rosa Sim, Rosa Sim, Rosa É a outra voz mais leve, né? É o Dirceu Então o que quer ajuda É isso? Isso Isso E o Ivo Quer ajuda também? Não 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 quer ajuda Não Deixa eu dar aqui Pera aí Eu estou aqui pra ajudar Mas vocês tem que aceitar a ajuda O Dirceu aceitou a ajuda Né? E o Ivo falou que não quer ajuda Oi, Ivo Você ficou preso aqui por quê? O Ivo 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 Aqui é seu? Meu. A gente só quer ajudar. O Dirceu falou que quer ajuda. Então a gente vai ajudar o Dirceu, né? E eu sinto muito por você não querer ajuda. Não ajuda. Ele não quer que eu ajude o Dirceu? Eu vou ajudar o Dirceu porque ele quer ajuda. Tá bom? E se você não quer ajuda, eu não posso te ajudar. Você tem que querer. Você tem que se arrepender. Né? Porque você acha que isso... O meu? O meu. Dirceu? O meu. Você ficou preso aqui por quê? Olha o que é nosso. Isso aqui. Isso? Isso o quê? Chovinho. Isso não chove. Não entendi. Não entendi. Pode... Ele era ruim. Quem era ruim? O Ivo? E eu obedeci. Ah, então você era empregado e você fazia o que o Ivo mandava. O dono da fazenda, é isso? O meu patrão. Viu? Então por isso você ficou preso? Porque ele mandava você fazer coisas erradas, assim? Como você explica pra nós? Eu sinto muito, né? Você se arrepende, Dirceu? Eu não quero. Ele sempre se arrependeu. Sempre se arrependeu. E você quer pedir perdão, Dirceu? Pelo que você fez, por obedecer o patrão, né? Fazendo coisas erradas. Eu quero. Ele pediu. Pode pedir. Ele pediu pra Deus. O Ivo não quer deixar ali. Mas você não pode impedir. Vira, fala ali, não vai. Não quer deixar ali. É. Você não pode impedir. Nós estamos com o nosso anjo aqui, tá? E você também não pode fazer mal pra nós. Tá? Porque se nós estiver em perigo, nosso anjo vai nos avisar. Pedir permissão pro anjo e não deixar ele falar mais. É, porque nós precisamos ajudar o Dirceu, né? Porque... Ele não quer deixar isso aí. Não quer deixar. Então a gente pede permissão aí pra ele, né? Impedir, eu não vou, você viu? Pra ele impedir que ele fale aqui pra gente poder ajudar o Dirceu, né? Porque a gente precisa estudar, porque ele não quer ajuda, né? Você... Era o barão do café aqui, né? Só responde pra nós isso aí. Porque eles falaram que era barão, né? Hum. Fazendeiro. Não era barão, por exemplo. Era fazendeiro. E eu vou ter que enfrentar você, entendeu? Pra que eu possa ajudar o Dirceu, tá bom? Infelizmente, porque o Dirceu ele quer ajuda. E eu volto aqui novamente. Se você mudar de ideia, a gente vai ajudar você também. Tá bom? Tá bom? Eu não quero, né? Eu não quero. Dirceu, vou deixar um copo de água e uma vela pra você, tá bom? Você pediu perdão. Quero saber também se você perdoa, né? O que fizeram pra você. Você perdoa? Porque você pediu perdão. Ele perdoou. Perdoou. E eu fico feliz por isso, tá bom? Nosso anjo vai se encaminhar, tá bom? Mas quem salva mesmo é só Deus. Digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Eu fico feliz, né? De ele ter acertado a ajuda, né? Porque o Ivo não aceitou, né? Ele disse que não é barão, é fazendeiro. E a gente agradece por você ter respondido pra nós, né? Eu quero. E segue o nosso anjo, tá? Vou deixar a água e a vela pra você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela a luz pra você que tá na escuridão. A gente não perguntou o ano. Que ano o... O nome dele. Dirceu? Dirceu, é. O Ivo é o familiar. É, o Dirceu. Que ano que aconteceu de você desencarnar aqui? Você lembra? Não. 76? 76. Faz tempo, né? 76. A gente não vai perguntar do outro, a gente vai pedir o outro pra ele falar mais, né? Então, vamos ajudar ele? Vamos. Você segue o nosso anjo. Segue o nosso anjo, tá bom? Meus amigos, agora a gente vai fazer o encaminhamento do Dirceu, né? O Ivo também estava aqui. Está aqui ainda, né? Porque ele não vai sair daqui, né? Porque ele não quer sair, tá? Ele era o dono daqui e ele não quer sair daqui. E o Dirceu pediu perdão, porque ele acatava as ordens do patrão, né? E diz que fazia coisas erradas. Então, é muito duro isso aí, né? Eles estão sofrendo aqui há muitos anos. E a gente está aqui é pra ajudar. Não é para julgar, tá bom? E ele disse pra nós que é conhecido aqui como barão. E ele falou que era fazendeiro. Perguntei, né? Se era o barão daqui, ele falou fazendeiro. Então, eu tive que enfrentar ele pra poder ajudar aí o funcionário dele. Porque o funcionário dele, o Dirceu, quer ajudar. E a gente vai ajudar ele agora. Vamos orar por ele, né? Nosso anjo está presente, vai fazer o encaminhamento dele. E eu, vocês e o Theo, vamos orar por ele. Tá bom? E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Pai nosso, no céu Santo é o Teu mundo Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como é No céu Deixe o sal 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 O espírito do Dirceu está aqui ainda Porque o livro não tem permissão pra falar Agradecido ao nosso anjo, né? Que Deus os abençoe E que Deus abençoe vocês Deixe o sal Deixe o sal Deixe o sal V paint Deixe o sal Deixe Deixe L Obrigado.